Vocês pediram e é claro que eu ia trazer. Por que não? Eu já mostrei a minha cozinha em detalhes, já mostrei a minha varanda gourmet também em detalhes, mas hoje eu vou fazer um tour geral pra você do nosso apartamento de 70 metros. Vem! Pra começar, já estamos na cozinha! E se você tá vendo esse mise en place aqui, porque hoje é dia de gravação de receitas, então vai ter feijoada aqui no canal, já tá tudo no esquema. Então aqui é a cozinha, se você quiser ver mais detalhes dessa cozinha, clica aqui que tem um tour específico falando de todos os detalhes da cozinha, tá bom? A lavanderia é aqui, ela é pequenininha também, mas fica compacto, tem bastante armário, então cabe bastante coisa. Depois a gente já tem a sala, que vai dar pra você ter uma visão geral, ela é integrada aqui com a cozinha. Então vejam bem, ó. Eu coloquei bastante espelho pra dar a sensação de espaço, porque o apartamento... Oi, Bob! O apartamento, como eu falei, tem 70 metros, então o que a gente pode fazer pra dar essa sensação de aumentar, né? Então fica conjugado. A sala de estar com a mesa de jantar. Aqui tem o barzinho do Fábio também, com algumas bebidas. E logo aqui temos a área gourmet, que inclusive o chão é no mesmo nível, tá vendo? Pra dar essa sensação mesmo de que é um ambiente só. Então se eu quiser fazer churrasco, por exemplo, e me quiser muito que venha cheiro pra cá, Ah, eu posso fechar essa porta, que ela é de correr. E aí eu vedo um pouco o cheiro, ó. Viu? Se você quiser ver mais detalhes sobre essa área gourmet, já fiz um vídeo aqui também no canal. Clica aqui pra você ver que tem todos os detalhes. Agora bora pros outros cômodos. Você já percebeu que eu adoro uns nichos, né? Porque lá na área gourmet tem um monte. E aqui na sala também tem, ó. Mais nichos com espelhos. Olha eu aqui. Então dá um toquezinho especial LED também. Eu gosto de bastante LED porque eu gosto de bastante iluminação. Mas aquela iluminação mais aconchegante, sabe? Então vem cá, vem cá, vem cá. Tem esse pequenino corredor aqui que vai dar pros quartos e pros banheiros. Pros banheiros, porque são dois quartos e dois banheiros. Tem do quê? Olha, o que esse balde tá fazendo aqui, gente? Gente, eu falei pra chocar, preciso de um lixo pra pôr reciclável, meu. Olha o balde. O balde não tem nem alça. Olha, é mais estrupiado. Jesus, ó. Esse aqui. Eu tirei o balde, gente. Eu vou falar a verdade. Eu tirei esse balde, tava lá na lavanderia. Que eu deixo o lixo reciclável. Porque eu não tenho um lixo só pra pôr o lixo reciclável. Aí eu, mãe, esconde o balde pra mim pra fazer um turbosão. Que bonito, ela me bota aqui no quarto. Esse aqui é o quarto futuro do baby. Sei lá. Do baby ou um ou pra lá visita, porque não tem nem cama pra receber ninguém ainda. Mas já tem os armários mais nichos. Tcharam! Nichos com espelho, né? Porque é o que não falta aqui em casa. Ai, meu robozinho, gente. Esse robozinho aqui é incrível, tá? Ele limpa a casa. Ó, eu aperto aqui, ó. E ele sai limpando. Vamos lá. Vai, filho. Demais. Ele tem um GPS interno. Aí ele traça, assim, o que ele tem que limpar. Depois acaba a bateria. Ele volta direto pra bateria. Quando ele quer, né? Quando ele quer, ele funciona. Mas funciona, viu? Funciona. Bom, então, esse é o quartinho. Tá meio bagunçado, porque a gente vai deixando algumas coisas aqui. Inclusive, esse aqui é o meu carrinho de compras. Às vezes, quando eu vou no mercado ou na feira até, ó, eu uso ele. Belezinha? Temos um negocinho aqui. Vamos chamar esse aqui mesmo, Bob? Tripé. Eu nunca usei. Comprei pra gravar algumas coisas, mas ainda não consegui usar, não. Eu tenho o Bob. Agora, o primeiro banheiro, que na verdade é o banheiro social, mas é o banheiro que o Fábio usa, porque eu uso o banheirinho da nossa suíte. Então, não vai caber eu e vocês aí dentro. Vai ter que ser só a câmera e o Bob. Vai lá, Bob. Mostra o banheiro. Nós temos aqui no banheiro. Dá pra me ver pelo espelho. O box. Coloquei umas patilhas de madriperola também com espelho. Uns esportes pra iluminar. Eu gosto bastante desse banheirinho. Ele é pequenininho, mas ficou bem... Um compacto bem fofinho. Como a gente quase não gosta de espelho, né, Bob? Ó, até no negócio de abrir aqui, eu botei espelho, ó. Pra guardar as coisinhas. E as coisinhas ali no nicho. Mais nichos, né? E agora o quarto do casal. Então, esse aqui é o meu quarto. E do maridão... Nossa, a caminha... Ai, uma coisa. Pra você que mora em apartamento também, isso é essencial. Cama com baú. Porque veja bem, vou te contar o meu segredo. Se eu conseguir puxar o negócio. Peraí. Jesus! Aqui fica as coisas de volume, que não dá pra guardar. Mala de viagem, até umas bebidas. Aqui a gente vai pondo tudo. Então, eu acho que é um item essencial pro apartamento, gente. Ter a cama baú pra esconder as coisaradas, né? Então, o nosso quarto, ali tem uma luminária, um porta-retrato, que eu gosto, que tem bastante momentos nossos. Eu revelei algumas fotinhos. Ó, e ele gira. Então, eu vou deixando na posição que eu gosto. Essa luminária é bem fofa também. O armário tem espelho, porque a gente gosta de um espelho, né? Precisa de espelho. E agora o banheirinho, por último, que é igual o outro, praticamente. Só que esse, ele é um pouco maior. Então, eu que acabo usando esse banheiro mais. Ai, uma coisa muito legal é esse bó que a gente colocou, porque ele não ocupa espaço. Então, eu faço assim pra entrar, ó, fecho. Não fica aquele negócio de correr aqui, ó, ele fica mais discreto. As pastilhas são iguais do outro, os spots. E também, tinha que ter um nicho, né? Coloquei um nicho aqui na parede pra pôr os perfumes. Que game over. Acabou a casa, gente. É tudo isso que nós temos aqui. Mas nos atendi super bem, eu adoro. Não dá muito trabalho pra cuidar, é facinho pra limpar. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhei um pouquinho da minha intimidade, da minha casa mesmo pra vocês. E se você gostou, já bota esse joinha aí pra cima. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se quiser ver alguma coisa diferente aqui no canal, põe nos comentários. Ai, lógico, ó, hashtag, pra eu saber que você tá aqui até o final, né? Põe assim, hashtag, é, tour no AP. Fechado? Um beijo e até mais!